Olha, a gente tem informação agora, a gente falava da 470 e infelizmente hoje pela manhã tivemos o registro de mais uma morte na rodovia. Um ciclista morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira na BR-470 aqui em Blumenau. Ele foi atropelado por um carro. A repórter Jamile Cardoso tem mais informações agora pra gente, tá na nossa redação. Então, Jamile, boa tarde. Conta pra gente melhor aí, um pouco melhor, como é que aconteceu este acidente, mais uma morte na 470. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Pois é, né? Por isso que é tão importante, né, a gente questionar, como fez a Danube agora há pouco, né, quando é que vai ficar pronta a duplicação da BR-470, porque todos nós já estamos cansados de ver vítimas fatais sendo feitas aí dia após dia nessa rodovia federal. Esse acidente de hoje foi registrado às 5h50 da manhã, antes das 6h dessa segunda-feira, e foi no quilômetro 59 da rodovia, aqui no perímetro de Blumenau. De acordo com informações de testemunhas, um veículo ainda não identificado atingiu dois ciclistas. Um ciclista morreu na hora e o outro foi encaminhado em estado grave ao hospital. Ainda não se sabe o que provocou essa batida e nem qual era o modelo desse automóvel. Se era um carro, se era uma caminhonete, se era um caminhão. De qualquer forma, quando chegou o socorro, bombeiros e também equipes do SAMU, esse veículo não estava mais no local, o motorista fugiu sem prestar socorro. Quem foi encaminhado ao hospital foi o Manuel Pereira Costa, de 24 anos, e ele foi em estado grave. A outra vítima, outro ciclista, que perdeu a vida ali mesmo na rodovia, sofreu uma série de ferimentos e estava sem documentos. Então, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E agora há pouco, a família esteve lá e a vítima já foi identificada. É o José Marcondes Moreira, um homem de 26 anos de idade, natural de Prudentópolis, no interior do Paraná, mas que morava aqui na cidade de Blumenau. É mais uma vítima, então, que perdeu a vida na BR-470. A rodovia que ficou ainda mais congestionada no início da manhã dessa segunda-feira, quem pegou a estrada logo cedo, percebeu essa diferença. O trânsito ficou bastante complicado, mas nesse momento já está liberado. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral, Joelson. Ok, muito obrigado a Jameli Cardoso, nos trazendo também, infelizmente, a informação de mais uma morte aqui na 470. Você viu ali a foto da bicicleta toda quebrada, aquela foto que foi registrada pelo repórter da Rádio Menino, Belmiro Avancini. Mas não foi a única morte na 470 que aconteceu de ontem para hoje.